E eu comecei a ser uma pessoa infeliz, de não poder fazer as coisas que eu gostava por estar com ele. Oi gente, estamos aqui mais um dia gravando pra vocês. E a minha convidada de hoje é a Le, minha amiga que quem já me acompanha há muito tempo, já conhece, já sabe um pouquinho da história dela. Uma mulher que viveu aí durante muitos anos um relacionamento onde ela não era feliz, onde ela não se sentia bem. E assim como ela, eu tenho certeza que tem muitas mulheres que me acompanham, que me assistem diariamente, que querem tirar essa barreira, ultrapassar essa barreira, mas ainda não conseguem e não sabem como fazer isso. Por isso eu trouxe a Le pra contar um pouquinho de como foi essa virada de chave na vida sentimental dela, como era a Le antes e como é a Le hoje. E como toda convidada que a gente traz aqui no canal, ela já tem que aprender a... Você deve curtir, compartilhar e se inscrever. Então a Le, conta um pouquinho pras mulheres maravilhosas. Tá vendo? E vai chamar. E a sociedade ainda fala que a gente não dá conta de tudo. Tem que gravar, tem que escutar meninos chorando, tem que entrevistar a amiga. A Le, conta um pouquinho de como foi o seu antes, antes de você se libertar, deixando claro aqui sempre que nós não estamos falando da pessoa nem do ser humano. Nós estamos falando da mudança que a Alessandra quis ter na vida dela, como mulher, como profissional, em relacionamento. Então tem muitas mulheres aí nos assistindo que querem ter a sua coragem, apesar da coragem dela ter demorado anos, décadas. Mas tudo é no tempo de Deus, tudo é na hora certa. Eu acho que tudo de bom que acontece na nossa vida, não só as coisas boas como as coisas ruins, elas também têm que servir de testemunho para impactar outras vidas, para tirar mulheres de cativeiros sentimentais, espirituais que elas vivem. E a sua história também é uma história de superação. Sim, na verdade, o pai dos meus filhos, ele é uma excelente pessoa, você conviveu com ele muito tempo. Nós fomos, durante um tempo, um casal normal, feliz até. Porém, tudo na vida, eu falo que tem sim, começo, meio e fim. E o meu relacionamento com ele foi assim. Eu me sentia uma pessoa presa, eu sou muito extrovertida, eu sou uma pessoa muito alegre. E acabou que, num determinado ponto da nossa vida, a forma que a gente se relacionava começou a me polir, né? Me tosar ali. E eu comecei a ser uma pessoa infeliz, de não poder fazer as coisas que eu gostava por estar com ele. Não poder ser quem você realmente é. Isso. E a gente chegou num ponto que ficou insustentável. E a gente saía para eventos, sempre tinha briga, discussões. E acabou virando uma coisa chata. Aí eu já não queria sair mais, e eram brigas, brigas, brigas. Isso começou a atrapalhar o meu relacionamento com meus filhos também. No meu trabalho, as pessoas me enxergavam como uma pessoa mal-humorada, uma pessoa mal-amada, uma pessoa esquisita. Você acha que o homem, quando ele começa a sentir que a mulher está saindo da caixa? Exatamente. Da prisão que ela vivia, ele começa a ter esse tipo de atitude? Ou ele já tinha essas atitudes com você há muito tempo, mas você não percebia? Não. Foi depois. Eu prego muito que a Camila, ela mudou a minha vida nesse sentido. Conviver com você e ver a forma como você trata as coisas abriu muito a minha mente. Não só no âmbito profissional, mas também no âmbito sentimental. Porque você é uma pessoa, uma mulher muito decidida, uma mulher que independente do que der, você vai até o final. Mesmo que você sofra horrores, você não volta atrás. Então isso me fez ver que toda mulher pode ser assim, eu poderia ser. Eu tinha medo, muitas vezes, de sair desse relacionamento, de não ter como me sustentar, de eu não ter uma outra pessoa na minha vida. E acaba que você vai deixando aquilo fluir. E isso ficou por muitos anos. Então a partir do momento que a gente começou a ter esse convívio, quase que diário, né? Pra não falar que é todo dia. Eu comecei a enxergar e ver, falei, gente, por que que ela consegue? Eu não cheguei, gente, eu não cheguei nem a 40% do que essa mulher é, tá? Mas eu já calguei bons degraus. Então assim, isso me fez ver que realmente eu poderia. E Deus me abençoou de uma forma tão grande que hoje eu tenho um relacionamento, um novo relacionamento. É novo em todos os sentidos, né? A Alessandra arrumou um novinho. Né? Então assim... Deixa eu te cortar. Pra gente colocar uma pimenta aqui, né? Já vem, tá vendo? Nesse vídeo. Pra quem não sabe, a Alessandra tem 47 anos. Como é namorar um homem de 26 anos tendo 47 anos? 28. 28? Ele fez que tinha 28? Ele abriu aí. Mentira, a gente tem 26. Enfim. Gente, é bom. Como diz a Camila. Coro com cor. Eu chego até... Cada final de semana é uma novidade. Ou por doer diferente. Então assim, ele chegou na minha vida do nada e realmente fez um reboliço, né? Porque ele é uma pessoa totalmente madura pela idade dele também. Me faz sentir a mulher mais desejada, mais linda, mais gostosa. Ele fala que onde eu vou, todo mundo me quer. Mas enfim, é uma pessoa que me deixa ser o que eu sou. E quando foi realmente a sua virada de chave? Você decidiu romper, que foi a separação e tentar uma vida nova, mesmo que sozinha? Quando eu vi que realmente não tinha como mais prosseguir. E quando que você viu que não tinha? Então foi naquele momento que eu tentei durante 24 anos, que eu fui casada. Você tentou muito tempo, né amiga? É. É o mal do brasileiro, desiste nunca, né? Não desiste nunca. E aí eu vi que realmente era a hora. Mesmo eu não querendo de tudo largar, né? Eu falei, ou vai, ou vai. Não tinha como eu ou vai ou racha, não. Ou vai, ou vai mesmo. E a partir do momento que eu fui, eu até me senti meio assim, depois que eu fui, eu falei... Vou voltar. Vou voltar. Mas, como você disse, foguete não tem ré. Naquele monte, o dia que nós subimos, você vai lembrar desse dia, naquela quinta-feira, Deus mandou o recado. Se você quer realmente que eu faça algo na sua vida, saia. E eu saí. Na verdade, a Lê, ela já tinha vários recados, ela já tinha várias situações onde ela sabia. Isso eu tô falando dela, gente, deixando claro mais uma vez, que não era mais o que ela queria viver. Porque ela queria romper e, de certa forma, ela se sentia prisioneira de uma situação onde ela mesmo se colocou, onde ela mesmo se sujeitou. E eu sempre falando com ela que, pra Deus agir em algo na nossa vida, a primeira atitude tem que ser nossa. O primeiro passo a gente tem que dar. E ela não entendia isso. Teve certa vez que ela sentou comigo e eu perguntei, falei, por que você não separa, já que você está se sentindo tão infeliz como mulher? Aí ela falou comigo que ela tinha receio de não conseguir pagar um aluguel, não tinha receio de não conseguir pagar a prestação do carro dela. Eu falei, faz as contas e me fala quanto você precisa por mês. É óbvio que eu tava fazendo um teste, porque eu já sabia da fraqueza dela. E eu queria que ela conseguisse enxergar que o problema não estava no financeiro, não estava no medo que ela tinha de não conseguir pagar as contas dela. Ela tava usando aquilo ali de desculpa pra não separar. Sair de um relacionamento onde eu escutava da boca dela que ela já não era mais feliz. Até que ela falou assim, eu preciso de tanto todo mês pra ficar tranquila. Aí eu falei com ela, eu vou te dar esse valor todo mês. Eu já sabia que ela não queria o valor. Eu já sabia que ela tava usando isso como desculpa pra me falar que ela não ia separar por causa disso. Então eu fiz um teste com ela, até que ela falou, não, eu não quero mesmo é separar. Eu falei, eu sabia, você tem que assumir pra você realmente o seu sentimento. E quando você conversa com uma pessoa que você gosta, que você tem intimidade, que você tem confiança, você tem que jogar limpo. Então foi a partir desses testes que eu fui fazendo com ela que ela foi conseguindo entender que ela tava usando de subterfúgios pra se manter num cativeiro que ela se colocou. Era uma sabotagem, né, cara, na verdade. Eu mesmo me sabotava de achar que poderia continuar no mundo lindo, cor de rosa, da Barbie, mas eu era infeliz. Eu não me sentia uma mulher realizada. E eu via o relacionamento da Camila com o Veron e eu ainda falava assim, será que um dia, né, eu vou ter um relacionamento assim? Porque é um relacionamento bonito de se ver. Você vê paixão no olhar dos dois, você vê o querer estar um com o outro. A Camila, antes de ter o Samuel, ficava doida pra chegar em casa, pra encontrar com o marido. E isso é muito bonito. Hoje eu tenho isso. Não, e depois também, viu? Não, não, não. Porque depois do Samuel, hoje ela veio por tudo, né, pelo Joãozinho, lógico. Tô falando em relacionamento homem-mulher, né, não de família dos filhos. Eu tô falando de relacionamento homem-mulher. E hoje eu vejo que isso é possível. Que todas as mulheres são capazes de ter isso. E qual o conselho você dá pra todas as mulheres que hoje vivem nesse cativeiro que você já viveu? Que pode sair. Sempre vai ter uma saída, sempre vai ter uma forma da gente, né, dessas mulheres. Gente, vocês já viram que ela é bem firulenta, né? Deixa eu ser aquela pessoa prática. A saída a gente sabe que existe. Exato. Mas o que a pessoa tem que fazer pra entrar na porta de saída? Juntar as malas e vai embora. E olha, eu não fiz nem mala não, tá? Foi tudo em saco de lixo igual. Até nisso nós fomos igual. Até nisso. Então, gente, vocês que gostaram desse vídeo, curte, compartilha, se inscreva. Se vocês quiserem mais conteúdo com a Lê, adentrando mais nesses assuntos, comenta aqui embaixo que nós vamos programar vários vídeos aqui pra vocês. Obrigada. Obrigada, Ana. Eu sei da sua dificuldade também em lidar com as cães. Gente, o meu negócio com ela é no back office. Eu falo que eu gosto de ficar só atrás dela. Eu não gosto de ficar na frente, não. Meu negócio é só atrás. Obrigada mais uma vez a todos vocês que assistiram e até a próxima. Beijo. Tchau.